Senhor presidente, como profissional da segurança pública, eu que sou policial militar, com tristeza que eu venho aqui relatar um fato grave que está acontecendo no meu estado e dizer que o governo do estado precisa acordar para a segurança pública. Há vários dias as facções criminosas dominam o estado do Acre. Há vários dias a população do meu estado não consegue dormir tranquila, porque são constantes os tiroteios, são constantes os assassinatos. E aí eu tenho que relatar, senhor presidente, como profissional de segurança pública, como policial militar, que a segurança pública do estado do Acre não tem sido tratada como prioridade. E mais que isso, tem sido tratada com descaso. Basta ver os quartéis da polícia militar sucateados, falta de viatura, senhor presidente, falta de combustível para patrulhar as cidades, falta de coletes para os nossos policiais, falta de armamento, falta de munição. E os policiais que estão lá combatendo o crime, e o crime organizado, já que o estado não se organizou, estão pondo em risco suas vidas para defender o povo do nosso estado. E aí, senhor presidente, é lamentável que o governador, ao invés de assumir a responsabilidade do seu governo, que gasta mais com propaganda, são 14 milhões, quase 15 milhões, com publicidade, enquanto gasta 7 milhões com a polícia militar no meu estado. O governador que tem à sua disposição mais de 100 policiais para fazer a segurança da sua família e de alguns apadrinhados, mais do que muitas cidades, tenta hoje transferir a responsabilidade do caos que a segurança pública no meu estado vive para o governo Michel Temer, que, aliás, tem pouco mais de cinco meses. Então, senhor presidente, nós não podemos ficar de braços cruzados acompanhando a incompetência que deixou de receber recurso público federal da ordem de 5 milhões para investimento em equipamentos, para investimento em reaparelhamento das polícias e, especificamente, da polícia militar. Isso mostra o descompromisso, isso mostra o descaso desse governo com a segurança pública no meu estado. E aí eu quero avisar, senhor presidente, quero alertar que nós estamos indo, dia 27, vou fazer o convite aqui aos outros colegas da bancada do Acre, ao ministro da Justiça, pedir socorro, porque o povo do estado do Acre, infelizmente, está entregue nas mãos dos traficantes, dos membros das facções criminosas, enquanto o governador, com a sua guarda de mais de 100 policiais, dorme em berço esplêndido. Então, senhor presidente, nós temos aqui que pedir socorro hoje ao governo federal, porque não dá mais para ver a população do meu estado amedrontada, com medo de sair às ruas, com medo de ser vítima do crime organizado. E também não dá para ver, senhor presidente, eu quero encerrar, pedir... Dizer que também não dá mais para ver os policiais, sim, as mínimas condições para dar segurança à população do meu estado. Então, senhor presidente, nós estamos indo, dia 27, audiência com o ministro da Justiça confirmada, e quero convidar os outros integrantes da bancada para que nós possamos pedir socorro, porque o povo do Acre, infelizmente, está entregue à criminalidade por conta da incompetência, por conta do desgoverno e da falta de compromisso do governador Tião Viana e da sua equipe com a segurança pública. Só para finalizar, senhor presidente, disseram, o secretário de segurança pública disse que tinha uma investigação que já corria há mais de ano. E a incompetência é tamanha que, nesse mais de ano que essa investigação aconteceu, está acontecendo, nenhum dos ataques, nenhuma onda de ataque foi evitada pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Acre. Então, senhor presidente, vamos ao ministro da Justiça pedir socorro para a população do estado do Acre. Obrigado.